Vou começar fazendo o creminho que nós vamos colocar na torrada, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, ó, um ovo inteiro. Aqui eu vou colocar iogurte, um potinho de iogurte grego, tá? Pode ser o iogurte sem ser o grego, tá? É normal, ó. Mas eu quis fazer com o grego, porque eu acho que ia ficar mais gostoso. Vou colocar agora, ó, uma colher de mel. E umas gotinhas de baunilha, tá? E agora, ó, eu vou misturar todo esse creminho aqui. Mistura bem. Prontinho, ó, a parte do creme está pronta. Fica um cheirinho tão gostoso esse creminho. Agora eu vou reservar esse creme. Coloquei aqui umas fatias de pão, uma assadeira. Esse meu pão aqui é pão integral, mas pode ser o pão da sua preferência. Aí, se você quiser dar uma apertadinha assim, ó, no meio do pão, pra caber mais esse creminho, pode fazer, tá? Se o seu pão for mais larguinho, mais gordinho, você pode tirar um pouquinho do miolinho também, pra caber mais. Agora, nós vamos pegar o creminho e vamos colocar aqui em cima do pão. Agora, vamos colocar mirtilos. Vamos levar agora ao forno pra assar uns 20 minutinhos, mais ou menos. Até você ver que ele tá bem douradinho, assim. Aí, tá pronto. Vou colocar um pouquinho de canela aqui, assim, por cima. Tá bom, hein? Nesse eu vou colocar mel, ó. É a torrada, ela fica assim, é um sabor bem neutro, tá? Por isso que é legal depois de pronto, se pôr mel, pôr canela, vai ficar delícia. Sabe o que eu pensei que deve ficar maravilhosa? Que eu vou ver se eu faço semana que vem, pra gente experimentar. Em vez de mirtilo por cima, colocar a fatia de maçã fininha e polvilhar canela por cima e levar pro forno, né? Faz o creminho, aí põe as maçãs, canela por cima e levar no forno. Vai ficar maravilhoso.